Música Vamos lá, continuando com as lutas do Upper Flight 5 Agora, quinta luta da noite Quinta luta da noite Categoria 93 quilos Categoria 93 quilos Para o córner azul, Zé Wilson Zé Wilson Categoria 93 quilos 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 Para o Corne Vermelho, Mike Figueiredo! Mike Figueiredo! Mike Figueiredo! Mike Figueiredo! ¶¶ A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Final e quinta luta. Categoria 93 Filos. Obrigado. 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 Categoria 93 Filos. Obrigado. Obrigado. Categoria 93 Filos. Categoria 93 Filos. Resultando Oficial. Aos 4 minutos e 33 segundos no primeiro volte. o morfão Tecnico. Fixador. Sem isso. Zubin. 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 Agradeço a Deus realmente por mais essa oportunidade, por mais uma vitória, por meus amigos se ganham de apresentar a sua alegria de um ano para o Rio de Janeiro. Agradeço a toda a galera aqui, a gente é o Florentone, que todas as academias que têm recebido de braços abertos, só tem a agradecer mesmo. Muito obrigado a todos. Vamos, eu sou o Zumbi! Agradeço a todos.